Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. A milionária proposta que está nas mãos do presidente Alberto Guerra. As janelas fecham hoje e o Grêmio precisa de dinheiro. Como será que as coisas vão acontecer nas 24 horas faltantes para fazer dinheiro com jogadores? Se bem que talvez não se faça dinheiro apenas com atletas. Tudo depois da vinheta. O vídeo tem o oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional ROSI. E vamos dar uma brincada, hein? 20% de bônus no primeiro depósito. Você deposita até R$100 e ganha 20% de bônus. Não esqueça, a KTO.com é um site para maiores de 18 anos. Pessoal, hoje fecham as principais janelas do futebol europeu. Holanda, Portugal, Inglaterra, Itália, Alemanha, Espanha. Aquelas que, de fato, teriam condições de levar jogadores por patamares financeiros significativos. Os nossos dois principais jogadores-alvos do mercado são Bitelo e Vijaçante. O fato é que as propostas que chegaram até aqui por estes jogadores são insuficientes. Pelo menos na visão da nossa direção. O presidente Alberto Guerra e do departamento de futebol avaliam que os R$7 milhões apresentados pelo Feyenoord da Holanda foram insuficientes. Eles têm até o final do dia para aumentar esta proposta se quiserem levar o jogador. Mas o fato é que a tendência é que isto não aconteça. O mesmo vale para Vijaçante, que o Grêmio tem 80% dos direitos e não quer vender. Bom, mas mesmo assim há uma proposta milionária nas mãos do presidente Alberto Guerra. E não é uma proposta para a compra de nenhum jogador do nosso elenco. É uma proposta financeira para comprar as placas de publicidade da Arena. Até parece um tanto quanto estranho, mas seria o direito de exploração das placas de publicidade a partir de 2025. A proposta que está na mesa do presidente Alberto Guerra e na mesa de outros presidentes do futebol brasileiro é uma proposta de R$98,5 milhões pela exploração das placas de publicidade da Arena do Grêmio. Seria a exploração daquelas placas de LED que ficam no redor do gramado e que hoje são exploradas pela CBF. A ideia desta empresa que quer comprar o direito de uso destas placas de publicidade seria para aproveitar durante 80 minutos do jogo a exploração com marcas. E o Grêmio ainda teria 10 minutos para vender para uma outra empresa. É importante dizer que mesmo que o negócio só passe a valer a partir de 2025, uma parte do dinheiro já entraria este ano. Seriam cerca de R$25 milhões entrando nos cofres do Grêmio no final do ano. Seria uma boa quantia para amortizar os R$65 milhões que ainda faltam em venda de atletas nesta temporada. Bom, essa informação foi trazida em primeira mão pelo meu colega Eduardo Gabardo, de Gaúchas EH. É importante dizer que o negócio não está fechado e, mais do que isso, o Grêmio também tem outras propostas que podem fazer com que o negócio mude ou se altere. O certo é que, se fechar com esta negociação que está em andamento e que tem a proposta na mesa do nosso presidente, R$25 milhões já entrariam no final do ano. Faltariam ainda cerca de R$40 milhões para fechar a temporada em vendas, justamente para amortizar o déficit que hoje está na casa dos R$96 milhões. É uma boa perspectiva que se apresenta. Tudo isso está diretamente relacionado às novas ligas. A Liga Forte Futebol ou a Libra, no nosso caso específico, tendência real que fechemos com a Libra. Esta é a situação de momento. Mas, são possibilidades de negócios enquanto, de fato, as vendas não acontecem. Domingo, tem Grêmio e Cuiabá na Arena. O estádio vai estar lotado. Faltam poucos ingressos para serem comercializados. Mais de 22 mil pessoas já garantiram presença na nossa arena para este jogo. Mais três pontos para seguir forte para chegar na Libertadores do ano que vem. Deixa o like, te inscreve e ativa as notificações. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.